Fala galerinha, tá chegando o nosso mega show, dia 8 de novembro e você não acha o convidado, hein? Olha quem vem pra nossa festa, Sorriso Maroto! Mega show da notícia 2015 Legal! Quem também tá convidado? Ricardo e João Fernando! Vamos ver aí! Quando passa da medida, qualquer gota faz transbordar Quando não há mais saída, o coração reclama Quando a luz se apaga e você nem liga Quando qualquer coisa simples vira briga Respira Mega show da notícia 2015 Agora tem o meu chará que também vai estar no mega show esse ano, dia 8 de novembro Recife da festa do meu, que é americana e você também tá convidado Adivinha quem vem? Pede o meu chará, Tiaguinho! Chega mais pra você ver Quando a batucada começar Ah, o nosso clima vai ferter E o bicho vai pegar Chega mais pra você ver Quando a batucada começar Ah, o nosso clima vai ferter E o bicho vai pegar Se liga aí! Ei, mundo! Mega show da notícia 2015 Mega show da notícia 2015 Se é mega show, vou... E o bicho vai pegar E a maturto